Portanto, nós estamos falando do rompimento da divinidade humana, porque se impede esta mulher de ela ter direito de tomar uma medicação que impede que ela venha a engravidar de um estupro. E quando eu falo de estupro, eu estou falando de que nós temos hoje 22 mil mulheres, ou por volta disso, que são dados de alguns anos atrás, que são vítimas de violência sexual. Dessas quase 17 mil, são vítimas de estupro. E essas mulheres são divididas na seguinte faixa etária. 21,4% dessas mulheres são meninas, tem de 0 a 9 anos. 21,4% tem de 0 a 9 anos. Está se dizendo que é preciso modificar a legislação, porque essas meninas vão mentir sobre a violência sexual que elas estão sendo vítimas dela. Nós temos 51,84% tem uma faixa etária de 10 a 19 anos. Se nós somarmos 21,4% com 51, por volta disso, mais de 70% das mulheres vítimas de violência e vítimas de estupro são mulheres que têm até 19 anos de idade. E se nós formos ver quem são os agressores, 52% dos agressores são pessoas conhecidas. São pessoas conhecidas. Nós sabemos que a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela é uma violência sexual que está associada à ascendência afetiva e à autoridade afetiva. Portanto, são pessoas que são do conhecimento dessas meninas e dessas mulheres. E está se propondo neste projeto, primeiro, que elas não tenham acesso à pílula do dia seguinte, que é um protocolo que faz parte das ações do Ministério da Saúde desde a década de 90. E que elas não têm o direito à informação. São dois artigos que estão sendo revogados da lei que foi aprovada nesta casa para atendimento às vítimas de violência sexual em 2003. Que ela não tenha acesso à pílula do dia seguinte, com ele estipulada na proposição e na lei como profilaxia da gravidez. E que ela não tenha acesso às informações. O Estado está se negando a informar essa mulher dos direitos que ela tem. Dos direitos que ela tem. E de forma contraditória, o projeto diz que esse Estado tem que encaminhar essa mulher para a delegacia. Diz que é preciso encaminhá-la para a delegacia para que se faça o boletim de ocorrência. Mas se nega o direito de que ela tenha acesso à informação. É o direito, o direito de ser informada sobre os seus direitos. Que estão sendo retirados desse projeto. Então, portanto, nós estamos falando aqui de um estupro no Brasil que acontece e que acomete por volta de 500 mil mulheres se estima. Porque as mulheres, via de regra, têm vergonha de denunciar. E aqui se fala que as mulheres vão denunciar uma violência sexual para serem beneficiadas depois por uma não punição, por uma interrupção da gravidez que elas não sabem se vão ter. Não sabem se vão ter. A mulher que é vítima de violência sexual e que é atendida pela rede pública, ela não está teoricamente grávida. Ela não sabe se vai engravidar. Mas aqui está se dizendo que é um artigo da mulher, que é mulher vítima de violência e diz que será vítima de violência. Porque se porventura ela vier a ficar grávida ou engravidar posteriormente, ela vai poder fazer um aborto, um aborto como é dentro dos parâmetros, sem qualquer tipo de punição. Portanto, esse projeto, ele não significa um profundo retrocesso. Mas ele é um retrocesso também porque ele reconceitua o que é violência doméstica, que é violência sexual. A violência sexual, a partir da lei Maria da Penha, que tipifica a violência sexual como violência doméstica, e até então não era considerada enquanto tal, E pelo projeto que está sendo modificado por essa legislação, é todo o ato sexual não consentido. Você está remontando, o autor do projeto remonta a uma caracterização de violência sexual da década de 40. Da década de 40. Que diz que a violência sexual é o ato promovido ou provocado sobre grave ameaça, enfim, ou sobre coerção da força. Então, veja, nós estamos recolagindo, inclusive flexibilizando, eu sei que essa não é a intenção, mas isso pode levar à flexibilização do estupro de vulneráveis. Porque o estupro de vulneráveis pode ser consentido. Até 14 anos, não importa se é consentido o ato sexual, é violência presumida, é estupro de vulneráveis. Se eu digo que violência sexual é apenas aquela que é feita sob grave ameaça, e eu descaracterizo, reconceituo a violência sexual, eu estou dificultando que haja a caracterização da violência sexual, só porque existem pessoas que acham que a mulher não tem direito de fazer favor do legal. Porque é isso que se quer de ti. É isso que se quer de ti. Se quer atingir o aborto, o dito aborto legal. Quando você busca criminalizar pelo incitamento e o anúncio do aborto ou do abortamento, nós vamos ali ver que é um processo extremamente vago. O que é que incitar o aborto? O que é isso? Você se manifestar a favor da discriminalização do aborto é incitar o aborto? A livre manifestação é incitar o aborto? O que é que é incitar? E quando você diz que a pena será recrudescida para os profissionais de saúde, você, em verdade, fere a ética profissional destes, destes que estão cuidando e fazendo a saúde no Brasil, e você, ao mesmo tempo, o joga com insegurança jurídica, porque pode vir a ser caracterizada como omissão de socorro, que é crime também por parte destes profissionais. E quando você agrava a pena para os que têm menos de 18 anos, mais uma vez, você flexibiliza ou provoca a flexibilização do estupro de vulneráveis. Agora, quando você diz que a violência sexual tem que passar por um exame de corpo de delito, e nós sabemos que existe um convênio do Ministério da Justiça e do Ministério da Saúde para que esses exames e os alvos sejam promovidos na própria unidade de saúde. Mas isso não é realidade no Brasil. Não é realidade. É a via cruz das mulheres vítimas de violência sexual que vão ter que passar pelo Instituto Médico Legal, que vão ter que passar por fazer uma via cruz para depois ter um atendimento da saúde que deixa de ser um atendimento humanizado. Pega-se de novo a Constituição. A Constituição, ela é muito clara, ela é muito clara, quando ela diz no seu artigo 198 sobre a descentralização com direção única em cada esfera do governo do atendimento à saúde, que ela fala do atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. Nós temos um atendimento integral, que ele é ferido, porque a mulher será atendida apenas para poder superar as lesões físicas e os traumas, os transtornos físicos. E não um atendimento integral. Essa mulher tem família, tem vida, tem história, tem lugar. Ela é uma pessoa. Ela não pode ser desumanizada, porque, de repente, ela é invisibilizada. Ela não existe mais. Ela não existe mais. E ela não tem mais a prerrogativa de ter um atendimento integral e humanizado que é previsto na nossa própria Constituição. Por fim, o artigo 5º da nossa Constituição veda a diferença de tratamento. Não se modifica a lei no que diz respeito à violência sexual contra homens e meninos. Apenas contra as mulheres. Apenas contra as mulheres. Como se nós, mulheres, ainda tivéssemos que estar sendo consideradas propriedade e desumanizadas porque não temos o direito de sermos sujeitos de nós mesmos e a nossa autonomia está rompida e rompa a autonomia, rompe-se a humanidade. E diz ainda a Constituição que não é permitido tortura nesse país. E o que é você ter uma mulher vítima de violência que não pode evitar uma gravidez? O que é você ter uma mulher vítima de violência que não pode ter um atendimento humanizado? O que é você ter uma mulher vítima de violência que vai ficar excluída de qualquer informação que ela possa ressignificar a sua vida e superar o trauma que sofreu? Por isso, o projeto é inconstitucional. O projeto retrocede na conceituação. Abriga dois elementos que são dispares porque modifica a lei de atendimento às vítimas de violência sexual tirando a proflaxia da gravidez e tirando o direito à informação e ao mesmo tempo tenta criminalizar um anúncio ou um incitamento que nós não sabemos direito do que é e vai ficar no poder discricionário do juiz a partir das suas próprias convicções muitas vezes religiosas porque...